Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS e hoje eu vou falar pra vocês sobre TDAH. Outubro é o mês da conscientização do TDAH e eu, como uma pessoa que tem essa questão, eu queria falar um pouquinho pra vocês sobre a minha relação do TDAH com os jogos de tabuleiro. Certo? Então, se você interessou sobre o tema, quer saber mais sobre isso, de repente você tem, ou uma pessoa que você conhece tem, ou você acha que tem, né? Então, continua assistindo aí logo depois da vinheta. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos. Muito mais que uma loja. Seu lugar de diversão. Bom, pessoal, antes de começar aqui a falar o vídeo, né, eu queria deixar claro, assim, que eu não sou psiquiatra ou psicólogo e tô falando da minha experiência pessoal, tá? Eu tenho TDAH, eu fui diagnosticado, deve fazer aí uns 2, 3 anos, né? Então, fui diagnosticado como adulto recentemente e eu percebo, né, que o jogo de tabuleiro, ele me ajudou em várias questões aí relacionadas ao TDAH. É a minha experiência pessoal, até pelo que eu converso com outras pessoas, pessoas diferentes têm experiências diferentes, tem coisas que dão certo pra um, não dão certo pra outro. Então, não quer dizer que o que eu tô falando aqui eu vou falar só da minha experiência, não quer dizer que é uma coisa que vá funcionar pra todo mundo ou pode ser generalizada. Certo? Dito isso, vou fazer uma pequena introdução aqui, né, pra quem não conhece o TDAH, né, é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, é o nome aí, né, mas, é, é, e tem três sintomas principais, né, o primeiro é o chamado déficit de atenção, que na verdade, um nome melhor seria instabilidade de atenção, porque quem tem o TDAH em alguns momentos não consegue, tem dificuldade de se concentrar, de focar, e em outros momentos ele é o, tem o que é chamado de hiperfoco, né, que ele se concentra demais em alguma coisa e até nem escuta o que tá em volta, né, então é essa instabilidade, é o famoso 880, né, ou você se concentra muito ou você fica disperso. É, a segunda questão, a hiperatividade, ela pode ser uma hiperatividade física, né, é, eu, por exemplo, sou a pessoa que se chama de, em Minas, de futriqueiro, né, que tô sempre mexendo nas coisas, nossa, esses negocinho aqui de fio de mesa, eu não consigo ver esse negócio sem não mexer, né, então, assim, eu tenho a mão nervosa, digamos assim, né, e pode ser uma hiperatividade mental também, de você estar sempre com as ideias ali bombardeando a sua cabeça, né, e por fim tem a questão da impulsividade, né, que muitas vezes a pessoa que tem o TDAH é, é, como é que fala, é impulsiva, né, toma decisões de forma impulsiva, de forma, é, é, às vezes fala por cima das pessoas e tudo mais, né, então, assim, esses são os três sintomas principais, tem mais coisas, não vou fazer aqui uma, uma explicação demorada, vou, vou direto aos jogos de tabuleiro, então, como que os jogos de tabuleiro, é, 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 me ajudam a lidar com isso, né, a primeira coisa é que quem tem o TDAH tem essa tendência de, é, desenvolver um interesse muito grande por uma coisa, mas aquele interesse passar é muito rápido, né, tem um amigo meu, abração aí pro Polese, né, que ele, ele falava, ele sempre chegava assim, olha a nova modinha dele, né, a nova modinha, né, porque eu sempre tinha uma coisa nova, uma novidadezinha, uma coisinha diferente, né, e nunca parava numa coisa só, sempre tinha a minha nova modinha, e o jogo de tabuleiro, ele acabou sendo a minha modinha que durou, por quê? Porque pra mim, cada jogo é um desafio diferente, cada jogo eu tenho que pensar de uma forma diferente, eu tenho que me adaptar às regras, então, é, é como se cada jogo fosse uma nova modinha, e com isso eu consigo, dentro do hobby, é, me manter no mesmo hobby, né, é uma coisa, eu acho que talvez o jogo de tabuleiro é o meu hobby que durou mais tempo, né, porque, é, eu consigo, dentro dele, né, desenvolver novos interesses, até mesmo tem jogos que, é, é, mudam muito, né, é, é, tem uma, o que o pessoal chama de rejogabilidade, que é uma coisa que eu já até contestei aqui, mas, assim, ele, muitas vezes, você mudando alguma coisa dentro do jogo, por exemplo, sei lá, o Spirit Island, né, você muda ali o espírito que você tá jogando, a sua experiência, a sua forma de pensar tem que mudar completamente, exatamente, então, esse tipo de coisa é uma coisa que me interessa muito, porque, mesmo dentro ali do mesmo jogo, eu sempre tenho novidade, né, eu, por exemplo, não sou o tipo, eu vejo, às vezes, pessoas que, ah, esse mês eu joguei tantas vezes tal jogo, ou o cara pega um jogo ali de campanha, em dois meses ele terminou a campanha, eu, por exemplo, eu já gosto de variar muitos jogos, né, dificilmente eu jogo em seguida o mesmo jogo, eu pego, jogo aquele jogo, aí pego um outro, aí pego um outro, pego um outro, aí, de repente, daí há um, dois meses, volto naquele mesmo jogo, né, então, assim, eu gosto de variar bastante, né, então, o jogo de tabuleiro, ele me deu um hobby, onde eu consigo adaptar a minha cabeça a vários casos, né, é, o, o, a cabeça de quem tem um TDAH, tem um TDAH, é como se fosse sempre bombardeada por ideias, né, então, é por isso que tem essa instabilidade de atenção, na verdade, o TDAH, ele é genético, né, então, você nasce com isso, e, e você tem uma deficiência num neurotransmissor, que é mais ou menos o cara que filtra essas ideias, as coisas que você tá vendo e tal, então, a forma que você tem de conseguir, é, 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 que às vezes a gente consegue concentrar, é o tal do hiperfoco, o grande problema é que a gente não escolhe quando a gente vai ter esse hiperfoco, aí simplesmente acontece, né, se é uma coisa que você tá muito interessado, de repente você começa a fazer ali, você hiperfoca, e, e aquilo ali você consegue concentrar, isso é mais ou menos como um momento de silêncio dentro da nossa cabeça, quando a gente consegue hiperfocar, é como se a gente silenciasse todo o resto, e conseguisse fazer só aquilo, né, é até a gente não ver o tempo passar, não escuta quem tá falando em volta, né, e o jogo de tabuleiro é uma coisa que me faz hiperfocar, eu perco a noção do tempo e tal, e pra mim é um momento de silêncio, né, numa cabeça que tá o dia inteiro sendo bombardeadas por ideias, né, é, 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 é o momento ali que, que, que é tranquilo, que eu tenho o, o, o silêncio, né, e, 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 e eu consigo, por exemplo, é, 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 ter esse momento, entre aspas, de tranquilidade, né, e, e eu consigo hiperfocar tanto jogando com outras pessoas, que eu me fecho naquele mundinho ali, mas também jogando solo, né, o jogo solo, ele, ele, muitas vezes, me faz ter essa concentração, me traz esse momento de tranquilidade, de silêncio no meu dia, na minha semana, e, e isso acaba sendo bem importante pra mim, então, é, 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 ele, ele com certeza me ajudou, sendo essa válvula aí, é, 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 nesse momento. É, em relação à hiperatividade, como eu falei, eu sou futriqueiro, então, a experiência tátil e física dos jogos, de pegar aqui, ó, uma, uma miniatura, e coloca na mesa, e mexe, e olha, e tal, isso pra mim, essa experiência tátil, ela é, 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 bem importante, tá, é, 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 e, e é por isso, por exemplo, que eu sim, gosto de videogame, jogo também, mas o jogo de tabuleira, ele me faz mais bem do que, é, 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 essa, é, 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 o jogo digital, né, o jogo digital, por exemplo, às vezes, quando eu hiperfoco, eu fico, sei lá, na frente da televisão, o dia inteiro, o jogo de tabuleiro, ele tem, é, é, o começo, meio e fim, né, então, eu sei que aquela partida ali vai durar, sei lá, duas horas, ela terminou, ela terminou, né, não é igual um jogo ali, de 60 horas, que se deixar, você joga o dia inteiro, então, o que eu observava, é que muitas vezes, a minha relação, e, hoje em dia, quando eu jogo jogo digital, tem que observar isso, muitas vezes, a minha, é, é, por causa desse hiperfoco, a minha relação com jogos digitais, não é muito saudável, às vezes, eu exagero, né, e no jogo de tabuleiro, como tem o processo de setup, né, ele, ele é uma coisa ali, é, que às vezes, a partida, ela tem um fim, né, é, 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 que, por mais que eu possa começar outra, eu sei que se eu for começar outra, vão ser mais X horas, né, tal, mas, é, 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 é um, pra mim, acaba sendo uma relação mais saudável, consigo consumir melhor, de uma forma mais saudável, me faz bem por essa questão do hiperfoco, da experiência tátil, e, 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 e acaba me ajudando bastante, né, na, 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 na questão de ter esse momento de silêncio, aí, pra minha cabeça, pra conseguir, é, é, tá concentrando. Certo, pessoal, então, é, falei um pouquinho aqui da questão do TDAH, né, da minha relação aí com os jogos, como eu falei, a minha experiência, pode ser que tenha pessoas que, é, não desenvolvam um interesse tão grande pelos jogos, e com isso tenha dificuldade de focar, né, tem, tem, talvez, e aí com isso não, por causa da hiperatividade não vai conseguir ficar parado na mesa, ali, esperando os outros jogarem e tal, né, é, 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 eu já sou do mais, assim, que, às vezes, minha cabeça viaja no meio do jogo ali, eu tenho as análises parálises ali, né, principalmente quando eu tô jogando do solo, é, mas, assim, queria compartilhar isso com vocês, né, e, e, por seu mês aí da conscientização do TDAH, né, eu acho que faz um tema aí mais especial, se você não conhece e tal, de repente tem um amigo, ou você acha que você tem, né, eu acho que esse vídeo também, pra trazer um pouquinho mais aí, de conhecimento aí sobre o TDAH, como eu, como eu disse, falei da minha experiência, né, é, é, não sou médico, nem psicólogo, pra poder falar de uma forma generalizada, mas fica aí, eu espero aí, se você tem ou conhece alguém, é, e quiser mandar os seus comentários aí, eu acho super interessante a gente discutir sobre esse tema, certo? Abração, e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.